Aí Aurélia, meu irmão, você veio me ajudar hoje, né cara? Vou fazer esse trabalho aqui, a afinação desse bichão aqui, desse instrumento aqui. Aqui é assim, um órgão, um piano, outro harmonio, uma espineta, um cravo cord, instrumento de barroco. Aí tem um cravo aqui também, olha aí, estou trabalhando nele, as ferramentas aqui parece que eu vou operar um ser humano, olha só, as mais variadas possíveis. Uma afinação, é essa, é esse bichão aqui que vai começar, vamos começar por aqui, olha. Antes da afinação, o som está assim, olha. Desafinado, praticamente, a oitava central está toda desafinada. A meia, a oitava central está toda desafinada. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vê que encontramos essa peça aí solta. Sim, é essa peça. Ela tá solta. Então eu não faço coisa nenhuma. Talvez seja até um step. É. Foi Henrique que deixou. Acho. Eu já mandei pra ele o sistema. Eu já mandei pra ele o sistema. Eu já mandei pra ele o sistema.